De dentro do carro, o motorista mostra o trânsito parado e se irrita. Gente, olha a hora que eu estou aqui. Cinco horas da tarde e o trânsito não anda de forma alguma. Abriu o sinaleiro e o carro não anda. Isso aqui é uma bagunça, todo dia agora é isso. Devagar e confuso para quem passa aqui pela primeira vez. Quem vem na Rua 4 para ir sentido Avenida Goiás não pode seguir em frente. Tem que virar na Rua 6. Isso porque a pista que se poderia seguir reto virou o contramão. E o motorista que vem de lá também tem que subir a Rua 6. A SMT hoje que veio para cá, todos os dias está deste jeito. Fora que a SMT ficou mais tranquilo. Antes estava bem tumultuado. Essa confusão toda é por conta das obras do BRT que deixou o trânsito do centro parado. A última interdição foi no cruzamento da Goiás com a Paranaíba. O que parece que fez o trânsito todo ir para um lugar só. A previsão é de que essa confusão só termine no dia 20 de dezembro. O motorista deve evitar essa região. Mesmo com os fiscais na rua, a lentidão é inevitável. A SMT disse que mandou 22 agentes aqui para o centro de Goiânia. Mas mesmo assim, a gente ainda observa a confusão. Olha lá, o sinal está aberto. Os motoristas que vão subir a Rua 6 deveriam estar passando. Mas eles não conseguem porque ali está tudo travado. Enquanto isso, os outros motoristas que estão no outro sentido da Rua 4 continuam assim, parados. Alguns já esperam mais de cinco minutos. Muito, está demorando muito todo dia. Uma hora no trânsito daqui é pouco.